Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. A casa caiu, a cidade foi tomada pelos vilões e agora é nosso dever, como amigo da vizinhança, colocar a ordem em tudo. Se você não tá acompanhando a série, dá uma espiada no card aqui em cima. Se já tá acompanhando, deixa o seu like pra dar aquela baita força, vocês sabem que ajuda bastante, né? E chama os colegas pra conhecer o trabalho, compartilha, vai nas redes sociais, compartilha lá, avisa o pessoal que aqui tem vídeo do Spider pra que eles possam conhecer também o meu trabalho, beleza? Vamos lá? Bora! Putz, a gente pode escolher. Pegar o rino ou o electro, é isso? Vamos por aqui. Um centro de veteranos no Harley? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes que eu chegar, amém? Encontro vocês no Harley. Também parece exausta. Espero que ele não esteja doente. Tenho que ajudar a Yuri e depois ir pro Harley. Prisioneiros fugitivos. Vamos ver se eu resolvo a parte da fuga. Caramba! Cara, olha o foco de incêndio lá. Todas as unidades apoiam imediato solicitado. Agentes estão sob ataque. Meu pessoal tá brigando os civis na delegacia do Upper West Side, mas o rino tá cercando o prédio com um grupo de fugitivos. Tô quase lá. Tô vendo um brilho vermelho sinistro no horizonte. Isso deve ser obra do rino. Rápido, o lugar não vai aguentar mais danos estruturais. 10.43, indivíduos armados atacando um veículo policial. Corpo de bombeiros no West Side. Com dedicação aos seus amigos me emocionam. Eu vou garantir que vocês fiquem no mesmo bloco de celas. Cara, o melhor golpe de traje que existe, velho. Conjunto completo. Não pense que é como voltar pra cadeia. Pense que é como voltar pra casa. Aqui. Chegamos. Cara, olha o tamanho desse dinossauro, velho. Meu Deus. Yuri, o rino tá em movimento, mas antigos hóspedes da Riker tão atacando suas barricadas policiais. Eu vou equilibrar o jogo. Isso. Se as barricadas caírem, o pessoal que tá dentro já era. Boa. Obrigado, Spider-Man. Ajuda o pessoal nas outras barricadas. Eu nunca vi o rino fugir de uma briga assim. Ele deve estar recebendo ordens do Dr. O'State, fazendo ataques rápidos para as equipes de emergência da Brigade. Que droga. Ai, caramba. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ai, mano. Olha o dano. Filho da mãe. Beleza, falta a última barricada. Caramba. Não morri, por milagre. Caraca. Uau. Caramba. Spider-Man. Em cima. Os T-T-sos estão com lança-granadas. Vão derrubar o Fred. Não vou permitir isso. Deixa comigo. Deixa comigo. Nossa, olha onde os caras estão. Nossa, olha onde os caras estão. Um teto limpo. Um teto limpo. Um teto limpo. Ai, caramba. Ai, caramba. Alto principal avistado, seguindo para pacificar. Tem jeito mais fácil de pedir um autógrafo. Ah. Jetpacks? Quem achou que era a boa ideia da jetpacks para esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado. Pelo menos esperem me atacar depois que eu pegar os detentos. Os infratores da Lícia dos pacificados. Pacificar. Tem mais alguém sentindo uma vibe de 1974. Só eu? Ah, vai. Ninguém? É, realmente. Jetpacks é sacanagem, velho. Os caras já são, né? Horríveis, cara. São difíceis pra caramba. Esses caras da Sable. E agora com jetpack, mano. O que é isso? O que é isso? Boa. Adoro essa finalização. Cara, olha lá no horizonte. Dá pra ver perfeitamente o Electro voando pelo céu, cara. Cara, que demais. Aí, ele lá. Olha que louco, cara. Isso não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio e correndo a polícia lá dentro. Yuri, complicado é o apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores pra soltado do mundo. Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Pra esse demônio, pronto pra subir todos os seus desejos de eletricidade e demônios. São cinco transformadores. Carregar com a teia devem fazer com que super aqueçam. Boa. Boa. Ai. Boa. 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 Né? Né? Ai! Putz! Cara, que bagulho difícil! Aí, agora vai! Falta um! A polícia tá livre, mas o terror não desiste. Tenho o que ajudar. Ah! Ah! Beleza, Yuri. As duas delegacias estão seguras. Eu preciso ir rapidinho. Me liga se der alguma coisa errada. Pode deixar. E obrigada. Você deu uma boa força. Tá. Eu tenho que correr pra filial do Festa no Harlem. Me ajudar a May. Pete, graças a Deus. Precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos aceram fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a May e o Miles ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Fica onde você tá, MJ. Eu cuido disso. Anda, Pete. Anda! Caramba! Vamos lá ver qual é que tá pegando. Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura. Espero ajuda a chegar. E aí? Ei! Ei! Aqui! Estamos aqui! Nossa! Nossa! Eu te peguei. Aguenta firme! Te amei, você tá bem. Vai pra janela! É muito longe. Espera aí! Só? Se prepare! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Ai, meu Deus! Vai! 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 Mayos! Vem! Não! Não! Boa, Mayos! Pronto! Pronto! Vem! Não, não, não. Amei, tá bem? Tá todo mundo bem. MJ, se não fossem você e o Miles, eu teria... Morrido, assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto. Ai. Desculpa eu ter estragado as coisas. É que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia. Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas... Então, eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não. A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade tá em perigo. E precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles, você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Tem o número dele? É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. A cidade parece um pouco mais sob controle. O Miles tá vigiando festa. A MJ tá atrás da cura pro bafo do diabo. E eu vou focar em encontrar o Otto. É planejando. Yuri, a gente tem que rastrear os grandões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos o estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobrir. Da hora, pessoal. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Se possível, comentar também pra gente poder interagir, beleza? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo. Dá uma espiada no canal e gostando. Se inscreva. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!